Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ok! All of these artists working together! Do you know what you're doing? Don't jump, don't jump. I'm going to guess, don't jump. Let's go! That sounds pretty kick! Um, dois, três, três, cinco, quatro, três, dois, um! Woohoo! Beautiful! Boa! 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 Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?